Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ramondino e Zancanelli mostraram os shapes atuais nos palcos do Muscle Contest São Paulo e o condicionamento do Ramon Yoff assustou os fãs. Tamer Alguinde explica o porquê o Lucas Coelho superou o Vitor Lima no Muscle Contest São Paulo e fala sobre a possibilidade do Vitor Lima ir para a Open e sobre o possível confronto do Balestrin com o Cariani. Quais foram os resultados mais importantes do New York Pro 2022? O que as brasileiras Natalia Coelho e Isa Pessini conseguiram? Tudo isso e mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E amigos, bora começar o vídeo de hoje já falando sobre o Ramon e o Zancan sacados no Muscle Contest São Paulo. Após o campeão overall class physique Bruno Melo ser anunciado como o melhor class physique da noite, o Zancan e o Ramon foram entregar os prêmios para o atleta e o Tamer Alguinde pediu para que ambos lançassem um duplo bíceps de frente ao lado do campeão. E os dois sacaram as camisas e olhem o tamanho desses caras meus amigos, o Zancan está extremamente grande, ele que vai competir no Expo Super Show em 5 semanas e vem secando pouco a pouco para manter o volume muscular conquistado no último off-season. Afinal, ele vai enfrentar o gigante Horse. E o Ramon? Bom, o Ramon é sacanagem né rapaziada? Olhem a condição física do cara em off-season, muito atleta não chega nessa condição nem fazendo 5 meses de contas. A galera até brincou nos comentários, dizendo que o Ramon estava pronto e que podia competir até mesmo na próxima semana se ele quisesse. Realmente rapaziada, a qualidade de pele do Ramon é algo impressionante demais. Mesmo em off, o cara fica com o aspecto de estar muito bem condicionado. Isso porque nós estamos vendo por imagens nesse shape. Agora imaginem ver esse cara em pré-contest pessoalmente. Deve ser algo sinistro demais. Enfim rapaziada, o Ramon continua a todo vapor no seu off-season rumo ao Olimpia. E o Zancanelli a todo vapor na preparação para o Expo Super Show. O Zancan repostou essa montagem de ambos juntos e comentou, abre aspas, em breve estaremos dividindo o mesmo palco novamente irmão, fecha aspas. E o Ramon repostou o story e disse, e como sempre, será uma grande honra irmão, fecha aspas. Rapaziada, será que a Classic Physique do Brasil está bem representada com essas duas feras? Já comentem aí quais são suas expectativas para Zancanelli e Ramon na sequência da temporada 2022. E o que esperam deles nos palcos do Olimpia? Amigos, mudando de assunto, vocês viram que ontem o Lucas Coelho conseguiu superar o Vitor Lima e sair do Muscle Contest São Paulo sendo o grande campeão 212 pró do evento e garantindo a sua vaga para o Mr. Olimpia de 2022. Ambos atletas estavam fenomenais e foi uma disputa realmente incrível. É claro que após o show, como em quase todo campeonato, ficou aquela dúvida do porquê o campeão venceu o segundo colocado. E o nosso colega do canal Maromba News perguntou para o Tama Elgin o porquê o Lucas Coelho venceu o Vitor Lima. E ele também comentou sobre a possibilidade do Vitor ir para a Open e falou sobre o possível confronto entre o Balestrinho e o Cariani em setembro. Confiram aí. Você pode explicar para a gente aí o porquê da escolha do Coelho nesse confronto? Sem dúvida nenhuma. Foi uma batalha entre dois atletas. O Vitor Lima e o Lucas Coelho. Sem dúvida, o Vitor estava um pouquinho mais condicionado. Mas de maneira nenhuma o Lucas não estava condicionado. O Vitor estava um pouco mais condicionado do que o Lucas. Mas em termos de massa, com certeza o Lucas estava superior. E em termos de proporção e simetria, o Lucas também ganhou. As pernas dele com a parte superior do corpo estão em uma harmonia muito melhor. O Vitor precisa melhorar um pouquinho mais as pernas. Quando ele faz o bíceps duplo de frente, ainda precisa preencher um pouco mais o corpo dele. Toda essa parte superior precisa preencher um pouquinho mais. Os dois batalharam até o final, mas indiscutivelmente o Lucas ganhou dois dos três critérios. Certo. Deixa eu perguntar uma outra coisa. O Lucas meio que deixou no ar aí, que talvez ele vá para a Open. O que você acha dessa ideia? O Lucas não. O Vitor Lima. Cara, eu acho que é uma boa ideia. Porque eu fiquei sabendo que ele está no limite do peso. E para ele balancear o corpo dele, ele precisa aumentar as pernas. Então é impossível ele fazer isso se ele já está com a condição que ele está agora. O cara estava em uma condição fenomenal. Não tem mais jeito. Ele vai ter que ir para a aberta para poder balancear o corpo dele. Sim. E outra coisa aí que ficou no ar essa semana aí. Rolou o confronto do Balestrin com o Cariani em setembro ali no ABC, que teve essa mudança de juiz de fora para ABC. Vai rolar mesmo? Isso daí é verdade. Chegou o seu áudio até a mim. Vocês já viram? Rock contra Apollo. Vai acontecer aqui no Brasil o confronto mais histórico. Dois caras que se odiavam, ficaram amigos, se odiaram de novo, ficaram amigos. Mas agora vão resolver tudo no palco, no ABC. No dia em setembro, quem é melhor? Balestrin ou Cariani? Vão formar um time, vão fazer uma guerra e vão decidir. Bom amigos, e ontem nós também tivemos o glorioso New York Pro. E nossas brasileiras representaram demais. Natália Coelho venceu o título da Woman's Physique e acumula mais um Pro Show na sua carreira. Ela, que aos 25 anos de idade, tem sete participações de Olímpia, dois títulos de Orange Ohio e um top 2 Olímpia. Já sendo considerada por muitos, inclusive por nós, como uma das maiores fisiculturistas da história do Brasil. Isa Pessini, na categoria Bikini, acabou ficando com a segunda colocação. Isa terminou as prévias no centro do palco, indicando que era a grande favorita ao título. Entretanto, nas finais, Laurilha Chapados, que é a atual top 2 Olímpia e campeã do Orange Ohio, conseguiu superar a Isa e ser a grande campeã do New York Pro. Entretanto, mais uma vez, a Isa está nos representando muito bem nos palcos da Liga Profissional, conseguindo um ótimo top 2 no New York Pro, que é um show muito tradicional. Bom, falando sobre as categorias mais importantes do New York Pro, o Blessing venceu a Open com uma certa vantagem, e ele vai chegar no Mr. Olímpia com muita moral após vencer o Indy Pro e o New York Pro em sequência. Inclusive, no palco, após a vitória, ele ainda deu uma intimidade no Nick Walker, dizendo que eles se encontrarão novamente no Mr. Olímpia. Na Classe Physique, Neil Curry veio seu show e garantiu a sua vaga no Mr. Olímpia. Ele que vinha batendo na traba em vários eventos esse ano, e finalmente venceu o Pro Show e garantiu a sua vaga para o Olímpia. Na 212, o grande campeão foi o Noel Adan, um atleta que eu particularmente não conhecia, mas que apresentou uma versão incrível no show e venceu o New York Pro merecidamente. Enfim, amigos, o vídeo de hoje se encerra por aqui. Já comentem aí o que vocês acharam dos shapes de Gabriel Zancanelli e Ramon sacados no Muscle Contest, e sobre o Lucas Coelho vs o Vitor Lima, o que acharam do resultado e da explicação do Tamer para a vitória do Lucas. Comentem aí também as suas opiniões sobre os acontecimentos do New York Pro. Por hoje é só, esperamos que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos, e comente aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho